Bem-vindo ao Canil HR, uma das maiores empresas do Brasil na área de treinamento, venda e locação de cães para a polícia e segurança profissional. O Canil HR foi fundado em 2003 na cidade de Goiânia, onde mantém sua sede até hoje. Localizado a 5 minutos do aeroporto de Goiânia e a apenas 3 horas de Brasília. O Canil HR consegue atender seus clientes com compromisso e agilidade em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nossos cursos para treinadores são certificados em várias disciplinas, incluindo cursos de cães farejadores, segurança, proteção civil e patrulha. Nossos cães para venda são muito bem tratados até a entrega para o seu novo dono. Todos recebem um tratamento especial com espaço adequado para o porte de cada animal. Levamos a sério a higiene na acomodação dos nossos cães, assim como a importância do atendimento veterinário para que tenham saúde e para desempenhar as atividades mais complexas. Oferecemos também o serviço de locação de cães de guarda treinados para aqueles que querem melhorar os próprios sistemas de segurança e diminuir custos. Atendemos empresas privadas e públicas que precisam do serviço para curtas e longas temporadas. A seriedade nos serviços prestados, o comprometimento na busca pela excelência e o esforço conjunto de uma equipe de profissionais altamente qualificados deu ao Canil HR, ao longo dessas quase duas décadas de atuação, renome e reconhecimentos internacionais. Em 2008, foi vendido o primeiro cachorro para o treinador de cães de trabalho Rick Hansen, no Arizona, Estados Unidos. Desde então, mantemos a prospecção de clientes diretos e indiretos em território americano. Em 2016, estivemos no Uruguai, onde o exército do país adquiriu seis de nossos cães farejadores para detecção de explosivos. No ano de 2019, estivemos na Nigéria, onde oferecemos o curso de formação para treinadores K9 para o exército do país. Também são nossos clientes a Polícia Rodoviária Federal Brasileira, com vendas de cães, treinamento de capacitação de policiais, com manuseio dos cachorros, assim como várias polícias militares e civis em todo o Brasil. A gente adquiriu dois cães do canil HR, os animais já estão trabalhando lá, já estão desempenhando a função deles. E com isso, nessa linha de a gente também adquirir experiência e conhecimento para os operadores, a gente realizou o curso de condutores com o Uruguai. Foi uma experiência muito bacana, agregou bastante conhecimento para a gente e a gente já está vendo isso traduzido em resultados. Se você está procurando cães treinados para seu departamento, capacitação do seu efetivo ou para você que pretende se tornar um adestrador profissional, o Canil HR tem os melhores profissionais a serviço do mercado.